Ei, Mototaxi, eu quero que tu me leva no baile de favela pra dançar a beça Ei, Mototaxi, eu quero que tu me leva no baile de favela pra dançar a beça Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso, danço pro DJ do baile, é o DJ que agita o povo Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso, danço pro DJ do baile, é o DJ que agita o povo Ei Mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela pra dançar a beça Ei, Mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela pra dançar a beça Ei, Mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela pra dançar a beça Ei, Mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela pra dançar a beça Ei, Mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela pra dançar a peça Ei, Mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela pra dançar a peça Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, é o DJ que agita o povo Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, é o DJ que agita o povo Ei, mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a beça Ei, mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a beça Ei, mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a beça Ei, mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a beça